Eu quero agradecer a Deus a honra de estar aqui nesta noite mais uma vez acredito que é a quinta vez que nós vamos estar aqui na Casa da Avenida trazendo a palavra de Deus quero agradecer ao pastor de Deus, pastor dessa igreja a irmã Lamaria que nos convidou para estar aqui a pastora Sandra, sempre vem nos acolhendo com carinho aqui e a toda a igreja, e também agradecer aos jovens que nos acompanharam não só os jovens, mas tem outros irmãos aí o Magnaldo, a Catiane, tem ninguém Deus abençoe vocês em nome de Jesus João Capito 4, quero agradecer ao Bruno e a Bruna que estão nos acompanhando aqui também, fazendo o louvor e queridos, eu tenho dois filhos biológicos, o Bruno e a Bruna são meus dois filhos biológicos e tenho alguns filhos espirituais aí que Jesus me deu e que eu amo muito vocês e obrigado por estar aqui alguns não vieram porque eu acredito que foi o tempo de chuva que se matou ou uma outra coisa, mas obrigado que vocês me deram, amém? e queridos, eu vou ler um texto aqui em João Capito 4 que a princípio você até pensa que não tenha muito a ver com missões mas depois o Espírito de Deus vai nos fazer entender que tem tudo a ver com missões, amém? eu vou começar do versículo 1 para a gente ter um entendimento melhor do que Deus quer falar conosco os fariseus, versículo 1, João Capito 4, versículo 1 os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos quando o Senhor ficou sabendo disso saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galeria era necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras de Jacó perto das terras que Jacó era seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem e sentou-se à beira do poço isso se deu por volta do meio dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dê-lhe um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber pois os judeus não se dão bem como os samaritanos Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água você lhe pediria e ele lhe daria água viva disse a mulher o Senhor não tem como conquistar água e o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele bebeu bem como os seus filhos e o seu caro Jesus respondeu quem beber desta água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca vai ser sede ao contrário a água que eu lhe der se fará nenhuma fonte de água a jogar para a vida fria a mulher disse Senhor odeie-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água ele lhe disse vá chame o seu marido e volte não tenho marido respondeu ela disse que Jesus você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade disse a mulher Senhor veja o que é profeta nossos antepassados adoraram este monte mas vocês de Deus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou creia em mim esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos deus no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade são esses os adoradores que o Pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito disse a mulher que eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir quando ele vier explicará tudo para nós então Jesus declarou eu sou o Messias eu que estou falando com você o versículo 28 diz então deixando o seu campo a mulher voltou à cidade e disse ao povo venha ouvir um homem que me disse tudo o que tenho feito será que ele não é o Cristo? então saíram da cidade e foram para onde ele estava amém queridos eu quero não te merecer a oração que a pastora Sandra fez pelo contrário que eu te abençoava por ela mas eu quero que você repita comigo umas palavras mas não simplesmente palavras eu quero que você faça do seu coração isso eu quero que você peça nessa noite que o Espírito Santo traga a revelação ao seu coração dessa palavra diga assim eu falo e você repete meu coração diga assim Espírito Santo Espírito Santo eu estou aqui eu estou aqui eu quero entender eu quero entender a tua palavra a tua palavra a tua mensagem a tua mensagem traz revelação traz revelação ao meu coração eu não quero sair daqui da forma que entrei mas eu quero sair alimentar transformando da tua graça da tua glória da tua presença aplauda o Senhor nessa noite amém que eles podem sentar em o nome do Senhor Jesus prometo para os irmãos que eu vou ser o mais breve possível em que antes da meia-noite a gente já estará encerrando essa palavra para a glória do Senhor que a gente animada aí eu falei antes da meia-noite alguém disse glória a Deus não sei se alguém gritou misericórdia mas eu vou glória a Deus que eles não se preocupam nós vamos usar só o tempo que nos foi franqueado e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial em o nome de Jesus aproveitando aqui eu fiz uma agradecida da graça imediata agradecer que o pastor missionário Edilson também a missionária Cleonice não é isso? você tem? que sempre nos recebe um carinho aqui e eu me sinto muito alegre por isso queridos mas qual que João capítulo 4 tem a ver com a missão? é um culto missionário? eu acredito que um dos objetivos principais desse culto é despertar em nós um desejo missionário despertar em nós o desejo de fazer missões e a gente sabe que existem muitas formas de fazer missões uma das formas mais difíceis de fazer missões é indo não é fácil ir quando Jesus disse ir de pregar o evangelho a toda criatura a forma mais difícil é ir porque quem vai sai do convívio familiar quem vai passa suas situações difíceis mas existem outras formas também de fazer missões você pode fazer missões orando pelos missionários se você não tem esse costume absorva isso e comece orar pelos missionários porque a gente pensa que a perseguição sobre a igreja se deu apenas nos séculos vamos dizer assim passados porque nós sabemos que até o o quinto século a igreja foi muito perseguida até o quarto século a igreja foi muito perseguida pelo império romano cristãos eram jogados vivos para os leões queimados em estacas vivos depois do quarto século essa perseguição cessou um pouquinho aos um período de paz mas no período da idade média que nós poderemos classificar século quatro ou quinto ao século quatorze ou quinze mil anos de trevas a igreja foi muito perseguida e muitos cristãos morreram por pregarem o verdadeiro evangelho de Jesus aí a gente pode pensar assim mas hoje é fácil hoje não acontece mais isso queridos nos últimos eu estava olhando e pesquisando nos últimos cinquenta anos morreram mais cristãos sendo perseguidos do que em toda a história da perseguição da igreja o número de cristãos mortos por pregarem o evangelho por anunciarem Jesus nos últimos cinquenta anos é maior do que todo o número da idade antiga e da idade grande a gente pensa que eles não estão mais morrendo por pregarem o evangelho que estão nesse exato momento tem cristãos espíritos em países em que é proibido pregar o evangelho sendo mortos vendo seus filhos serem torturados suas esposas sendo torturadas aí uma forma mais fácil de fazer missões é orando por eles também tem outra forma de fazer missões é contribuir se você não tem o hábito de contribuir e comece a fazer isso porque missões se faz indo orando e também contribuir mas não é isso que eu quero falar não é só uma forma de introduzir a palavra de Deus porque as vezes pastor diz quando a gente fala em missões vem logo na cabeça do povo oriente médio áfrica mas na verdade tem missões não se faz só saindo da sua cidade do seu estado do seu país a gente faz missões aqui dentro também quando Jesus falou sobre missões para a igreja que ele disse fiquem em Jerusalém até que no alto vocês sejam revestidos de poder e depois vocês vão ser minhas testemunhas olha como Jesus disse que se faz missões ele disse depois vocês vão sair e ser minhas testemunhas em Jerusalém Samaria Jerusalém toda a Judéia Samaria e até os confins da terra Jerusalém representa a nossa cidade a Judéia representa o nosso estado Samaria representa o resto da nossa nação e os confins da terra são territórios fora da nossa nação então qual é o nosso primeiro campo missionário na nossa cidade pessoas estão morrendo dentro desta pequena cidade precisando de alguém que fale para elas que Jesus é bom e que uma vida pode relacionar na cruz mas queridos o tema da mensagem é o seguinte só se faz missões com o coração transformado ninguém pode fazer missões se não tiver o coração transformado nós estamos vivendo queridos no meio de uma sociedade essa sociedade moderna ou pós-moderna como se queira classificar em que cada um só pensa em si mesmo cada um só olha para si mesmo é por isso que é uma geração doente é por isso que é uma geração depressiva é por isso que é uma geração que toma remédio para dormir e toma remédio para acordar remédio para acordar gostaria que toma remédio para dormir e no outro dia para ficar bem durante o dia toma remédio para ficar bem durante o dia ou seja remédio para dormir e remédio para acordar sabe qual que é a nossa geração doente porque a gente se volta para nós mesmo só olha para nós mesmo e não vê a necessidade das outras pessoas se a gente olhasse para as outras pessoas nós deveríamos que a gente tenha uma vida muito boa para a gente ficar sofrer e chorando a gente quer correr e ajudar os outros você pode adorar o nome de Jesus e sentir o espírito de Deus então não se faz missões sem o coração transformado e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite eu quero usar a figura da mulher samaritana porque eu não sei se você sabe talvez a maioria saiba mas quem não sabe fique sabendo a igreja na bíblia ela é representada figuradamente pela mulher a figura da igreja na bíblia é a mulher a bíblia diz que Jesus Cristo é o noivo ou o esposo e a igreja é a noiva ou a esposa então a igreja figuradamente é representada por uma mulher e nesse texto a mulher samaritana que eu quero entregar nesse caso aqui aplicar essa mensagem mostrando a figura da igreja nas atitudes dessa mulher eu quero que você viaje comigo nesse texto eu lhe deixo de em paz para que você tivesse uma compreensão melhor dos passos e a gente pudesse fazer uma viagem em cada ponto dessa mensagem olhando a mulher samaritana como a figura da igreja primeiro ponto que eu quero abordar com você é que no reino de Deus não existe um acaso tipo assim as coisas no reino de Deus não acontecem por um acaso você não está aqui por um acaso Deus te trouxe nessa noite aqui porque ele queria que você estivesse aqui você está entendendo de que a glória é Jesus o acaso pode existir para quem não está dentro do reino de Deus e vive de solos mas quem está dentro do reino de Deus vive não por um acaso vive dentro de um projeto eterno e se Deus te salvou é porque ele tem um projeto eterno na sua vida Deus não te salvou simplesmente para você ser enfeite de uma igreja ou enfeitar os bancos da igreja Deus te salvou porque ele tem propósito na sua vida em nome de Jesus de Nazaré entenda Deus tem propósito na sua então eu começo no primeiro ponto dessa mensagem discorrendo com você o fato de que Deus não se move por acaso Deus se move por projetos por intenções verdadeiras e nesse texto aqui a Bíblia diz que os discípulos de Jesus cresceram muito em números e havia uma diminuição dos discípulos de João Batista até porque o ministério de João Batista estava chegando ao final o propósito de João Batista foi só preparar o caminho para Jesus então Jesus chegou no cenário automaticamente João tinha que já estava saindo do cenário quando Jesus entra em cena João já vai saindo de cena então os discípulos de Jesus começaram a crescer o número dos discípulos de Jesus começaram a crescer e os discípulos de João começaram a diminuir o que quer dizer que os discípulos de João estavam se desviando o que estava acontecendo é que em vez de estarem seguindo João agora eles estavam seguindo o Nazaré porque João já tinha dito para eles importa que ele cresça e que eu diminuo agora é com ele Jesus Cristo de Nazaré chegou em cena agora é com ele você crê que é com Jesus levanta a mão e adora ele porque agora é com ele amém? e aí vamos dizer assim vamos falar uma coisa mais bem moderna a fama de Jesus estava crescendo o que o texto quer dizer é que a fama dele estava crescendo só que ainda não era o momento dele ser preso dele ser entregue para ser crucificado ainda não tinha chegado a hora da crucificação então como a fama dele estava crescendo muito ele tinha que andar se escondendo um pouco para que ele não fosse preso logo porque ainda tinha muita coisa para realizar dentro do seu ministério então quando ele sobe disso que ele estava quase para ser aclamado o rei porque a fama dele estava crescendo o que ele fez? ele sai da Judéia que ficava no sul de Israel e se dirige novamente para a Caliléia que ficava no norte de Israel só que no centro ali existia uma cidade ou uma província melhor dizendo chamada Samaria e em Samaria existia um local chamado Siná e em Siná tinha um poço chamado Poço de Jacó só que o texto diz assim que quando Jesus sai da Judéia e volta para a Galiléia o que me chama a atenção é o seguinte diz o texto era necessário passar em Samaria Jesus não era obrigado passar em Samaria mas havia uma necessidade agora eu te pergunto por que que havia uma necessidade de ele passar em Samaria porque em Samaria existia uma mulher que estava precisando dele o simples fato de Jesus passar por Samaria era porque tinha uma mulher que estava precisando dele então a necessidade de ele passar lá era a necessidade de uma mulher que tinha de receber dele e eu quero te dizer que você também não veio por um acaso isso é o poço de Jacó que representa a presença de Deus a presença de Jesus e Jesus está nessa noite aqui por necessidade porque ele quer te abençoar ele quer te contar ele quer te usar ele quer te transformar e quer que em você e em o seu propósito eterno quem pode adorar o nome de Jesus de Nazaré primeira coisa havia uma necessidade de ele passar em Samaria por causa daquela mulher que estava ali necessitando dele segundo ali havia aquele poço chamado Poço de Jacó preste atenção Poço de Jacó e o povo daquela cidade que vinha até aquele poço tirar água para beber ou para as outras necessidades agora o que eu quero que você entenda é que Jesus se você ler o texto você vai ver Jesus chegou a ver naquele poço em meio dia o sol escaldante e aquela mulher foi tirar a água justamente ao meio dia no momento em que Jesus estava sentado na beira daquele poço Jesus estava sentado na beira daquele poço era no meio dia esse meio dia representa o que? que aquela mulher estava vivendo um momento de turbulência na vida dela um momento quente um momento de temperatura elevada talvez você chegou nessa noite nesse lugar com o seio espírito de Deus sabe talvez você chegou nessa noite num momento de turbulência na sua vida num momento que a temperatura está elevada num momento que as coisas não estão dando certo num momento que você está sofrendo e diz por que isso está acontecendo eu quero te dizer que o mesmo Jesus que passou em Samaria em Sicar no poço de Jacob para abençoar aquela mulher está aqui nessa noite para abençoar a tua vida para transformar e fazer o que seja necessário se você pode adorar o nome de Jesus de Nazaré meio-dia aquela mulher foi ao poço de Jacob poço de Jacob representa Jesus de Nazaré representa a presença de Deus amém terceiro havia naquela mulher um conflito preste atenção havia naquela mulher um conflito muito grande por que eu já disse para você que a mulher samaritana aqui nós vamos representar como igreja os judeus naquela época e talvez até hoje não falavam como os samaritanos eles eram intrigados eles eram brigados eles não tinham comunhão nós poderíamos até pacificar aqui para ficar mais fácil para entender melhor suponhamos que Jesus fosse de uma igreja a igreja dos judeus e aquela mulher fosse de outra igreja a igreja dos samaritanos e havia intriga entre eles só que Jesus se você lê a palavra de Deus vai em Efésios a palavra de Deus diz que Jesus veio derrubar a parede de separação Jesus veio derrubar a parede de divisão Jesus veio derrubar a intriga para fazer de todos os povos o único povo a sua igreja aleluia quem é a igreja de Jesus nós não chamou e adora o Senhor Jesus nessa noite porque o Espírito de Deus fala para a igreja quando Jesus se dirige para aquela mulher e diz dame de beber dá um pouco de água numa linguagem nossa aquela mulher se assusta e pergunta para si mesmo como que ele sendo judeu está falando comigo que sou mulher samaritana como que ele sendo de outra igreja está falando comigo que sou de outra igreja que não pertence à igreja dele Jesus para ele derrubar a parede de separação de Deus infelizmente muitos não entenderam hoje e ficam vivendo em intriga se não falam contigo porque eu estou da igreja lá eu sou da igreja B queridos independentes de placa mas somos filhos de um único Deus salvos como o único sacrifício que é o sacrifício de Jesus e cheios de um único Espírito que é o Espírito Santo de Deus que o apelo em nós se você quer levantar o céu e adora Jesus Jesus veio arrumar essa divisão essa separação e veio mostrar que nós somos um só povo claro que vocês tem o pastor de vocês que é o pastor de Deus salmissão do Pará tem o pastor mesmo que é o misericórdia de Deus o pastor não mas no geral nós temos um só pastor que é Jesus Cristo aqui em Nazaré nós somos um só povo nós vamos morar no mesmo céu nós vamos assentar na mesma mesa nós vamos assentar na mesma como diz a palavra de Deus ao lado de Abraão Isaac já corre o reino de Deus não tem céu separado dele é só o céu para a igreja para a noiva comprar de lavada com o sangue que Jesus te levou se você pula aquela doora Jesus Jesus ia ser quebrando todos os paradigmas quebrando a barreira de divisão e quebrando todo tipo de dignidade e aquela mulher se assustou quando Jesus fala com ela aí queridos sabe o que chama atenção que quando Jesus fala com ela ela se assusta tipo como é que ele está falando comigo eu sinto samaritana e ele sinto judeu Jesus disse a senhora se tu conhecê-la é o bom de Deus era você que ia pedir água para mim e eu te dar água viva sabe então o que Jesus quis dizer para aquela mulher ele quis dizer assim se tu conhecê-la seu dom de Deus ou seja se o dom de Deus estivesse na sua vida você não ia ficar envolvido em unizades em separações porque quando o Espírito de Deus entra na nossa vida não tem espaço para unizade não tem espaço para separação porque Deus tem um objetivo soberano e poderoso na nossa vida aquela mulher está envolvida ainda em unizade porque a vida dela não tinha sido ainda transformada transformada pela presença do Espírito de Deus e eu garanto para você ninguém pode fazer missões se não tiver um coração transformado porque só quem tem desejo de fazer missões é quem é apaixonado por Jesus é quem ama Jesus e quem ama Jesus também ama as pessoas e não se envolve e implica se divisão e entende que o tempo está curto que a hora é agora o próprio Jesus disse você disse que faltou todo o tempo para colher eu digo colher que já está no tempo que chegou o tempo queridos não tem mais muito tempo nós tivemos os últimos dias da igreja da terra crendo você ou não Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja e pode agora o nome que Jesus diz para fazer toda aquela mulher disse que mais Deus não se eu digo assim espantada porque ele falava com ela ela disse que está faltando só o bom de Deus em ti porque se eu tivesse o bom de Deus em ti tu teria a outra compreensão e o que é o bom de Deus em nós queridos a presença do Espírito saia na nossa vida queridos a presença do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida nós não podemos orar sem o Espírito Santo nós não podemos ter a vida sem o Espírito Santo nós não podemos ter comunhão nos consorros sem o Espírito Santo nós não podemos fazer missões sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo porque é esse bom de Deus que muda nossa vida e muda nossa história aleluia e se você pode adorar Jesus queridos quando Jesus disse assim se tu conheceiras o dom de Deus você que me pediu que eu te daria água viva aí a mulher voltada para as coisas dessa terra quer dizer infelizmente eu não estou falando igreja como a casa da bênção nem a igreja como a missão do Pará eu estou falando igreja no sentido geral infelizmente a igreja brasileira está tirando os olhos do céu e colocando os olhos na terra a igreja brasileira é a semelhança da igreja dos Estados Unidos está entrando para um caminho muito sério em que a verdadeira pregação do Evangelho está sendo deixada de lado e as pessoas estão sendo enganadas com um tipo de Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré sabe as pessoas estão querendo coisas culpáveis coisas que possam haver sabe é por isso que muitos estão adorando Deus de barco de pedra de Jesus porque quer um Deus que possa haver que possa tocar sabe é por isso queridos e que muitas pessoas estão sendo lindas para comprar tipo coisas que estão vendendo por aí como um curso para tirar uma olhada na sua imagina não sei o que porque as pessoas estão querendo coisas que se possam tocar eu quero dizer para você querido que o milagre que toda a nossa vida nós não podemos soltar mas nós podemos sentir dentro do nosso coração a transformação não é algo palpável mas é algo que sente aqui dentro que busca aqui dentro que é a presença do Espírito eu me apaixono quando Jesus dizia assim ó quando disserem sobre o reino de Deus eu aqui ou eu ali Jesus disse não acrediteis porque o reino de Deus vai estar dentro de cada um de vocês sabe é algo que mostra aqui dentro é algo que transforma aqui dentro é algo que pulsa aqui dentro sabe só que as pessoas estão voltadas para coisas materiais para coisas dessa terra e muitos acabam se aproveitando disso quando Jesus disse se você soubesse quem está falando contigo você que tem que virar eu te daria comigo aquela mulher voltada para as coisas da terra disse tu não tem palco tu não tem conquistina conquistina com quem te desse poço o poço é fuga será que não quer ser mais importante do que o nosso pagador então ela estava voltada para as coisas aqui na terra Jesus estava falando para ela de coisas espirituais e ela estava pensando em coisas materiais e é isso que está acontecendo com a igreja no Brasil sabe a igreja tem tirado os olhos daquilo que é espiritual e eterno e colocado os olhos daquilo que é material que é passageiro Paulo não descreve aos corintios ele diz não atentamos não atentamos para aquilo que se vê porque aquilo que se vê é passageiro mas coloque os olhos de vocês naquilo que não se vê porque aquilo que não se vê é até mentira para sempre você está entendendo de agora Jesus aquela mulher quando Jesus disse assim se tu soubesse quem estava falando era você que era aí ela com os olhos completamente na terra diz tu não tem mal tu não tem como tirar do poço você é fumo sabe pensando só nas coisas dessa vida o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios capítulo 15 de primeira Coríntios versículo 19 Paulo diz se nós esperarmos ele veio só nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens ele estava dizendo se a nossa fé em Deus tiver baseada são coisas dessa vida nós somos os mais dignos de compaixão de misericórdia porque nós estamos muitas vezes perdendo o tempo nossa fé que está no invisível aquilo que Deus faz aqui dentro e através daquilo que Deus faz aqui dentro outras pessoas vão sendo contagiadas e transformadas e o reino de Deus vai sendo ampliado e a glória de Deus vai descendo sobre a terra no meio da sua igreja que o adora você pode ajudar a resposta quando ela disse não tem balde não tem como tirar aí volta para a tradição sabe tem gente que é mais apegada a tradição do que a palavra de Deus tradição não muda a vida das pessoas o que muda a vida das pessoas chama-se palavra de Deus aquela mulher disse além de você não ter como tirar para a quinta será que você é mais importante do que o nosso pai Jacó queridos estava ali aquele que tinha gerado Jacó formado Jacó no ventre da bandeira e ela está perguntando será que tu és mais importante do que o nosso pai Jacó você vai entendendo que a glória é Jesus naquele momento deixa eu morrer um pouquinho naquele momento Jesus disse para a mulher novamente se você beber a água desse poço você vai voltar a ter sede mas se você beber a água que eu te der a água que eu te der vai-te uma fonte a jogar para a vida é verdade se você beber a água desse poço você voltará a ter sede mas se você beber a água que eu te der nunca mais você vai ter sede aleluia porque a água de Jesus sacia nossas redes só quem já foi saciado pela água que Jesus dá levanta a mão e agora é ele Jesus estava dizendo que qualquer fonte que a gente vê na nossa vida não vai matar a nossa sede a única fonte que pode matar a nossa sede chama-se a fonte eterna Jesus Cristo de Nazaré exerce a nossa sede e muda a nossa história amém e naquele momento a mulher ainda com os olhos na terra em vez de estar colocando os olhos no Senhor ela disse então me dá logo dessa água aí por favor me dá um pouco dessa água para que eu beba para que eu não precise mais me beber água para que eu não tenha mais que tirar a água aqui ela estava pensando só nas coisas dessa vida e eu digo para você quem pensa só nas coisas dessa terra não faz uma sede sabe quem faz uma sede quem pensa na eternidade sabe você olhar para uma pessoa e pensar se eu não falar de Jesus para essa pessoa ela pode ser condenada eternamente ela pode sofrer eternamente sabe você sente um beijo muito grande na sua vida e você diz eu preciso falar de Jesus para essa pessoa para que ela não sofrer eternamente do inferno quem está entendendo a diga glória Jesus aleluia a igreja que está com os olhos só nessa vida nunca conseguirá fazer lições faz lições quem está com os olhos postos na eternidade amém querido sim outra coisa uma coisa muito interessante na conversa de Jesus com essa mulher é que havia dentro dessa mulher um problema que precisava ser resolvido há dentro da igreja longe um problema que precisa ser resolvido sabe eu não estou falando mais uma vez eu quero que você entenda eu não estou falando da igreja em casa da bênção eu estou falando da igreja na sua própria idade se há um problema dentro da igreja ou da igreja que precisa ser resolvido porque a igreja só tem um esposo o nome do esposo ou do noivo da igreja chama-se Jesus de nós a igreja não pode fazer a aliança com esse mundo a igreja não pode estabelecer a aliança com o pecado a igreja não pode fazer a aliança com nada nessa terra porque a igreja fica com a aliança e terra com Jesus você está entendendo de que agora é Jesus sabe quando a gente estabelece a aliança com as coisas nessa terra quando a gente estabelece a aliança com as coisas desse mundo a nossa vida se concentra aqui a gente não pensa na eternidade não pensa no perigo que está correndo e nem no perigo que as pessoas estão correndo querido eu não quero assustar ninguém nem aterrorizar ninguém mas se o arrebatamento fosse agora se o arrebatamento fosse nesse momento estaríamos assim cada um mês agora para não Isaque e Jacó no perigo de Deus ou ficaríamos aqui com cara de decepcionados porque a igreja não pode ter aliança com essa terra nós temos que ter uma aliança uma aliança eterna com Jesus com o Senhor Jesus Cristo está entendendo de que a glória é Jesus amém então a cara não tem representado a igreja ela só pensava em si mesma os olhos dela estavam postos nessa terra porque ela tinha alguns conflitos dentro dela que não tinham sido resolvidos Jesus conversando com aquela mulher ele vai na ferida ele disse ele estava ele tentou falar sobre ela para ela sobre o dom de Deus sobre as coisas de Deus ela estava levando tudo para o nível material não estava entendendo que eram verdades escrituais e ele vai na ferida ele disse para encurtar a história chama teu marido vem cá e chama teu marido lá aí naquela hora ela baixou a cabeça é como se Deus estivesse perguntando para ela como está a tua aliança comigo como está o teu propósito comigo como está a tua vida comigo aquela mulher na sua cabeça ele disse eu não tenho meu marido em outras palavras ela representando a igreja ela estava dizendo assim eu não tenho certeza da minha aliança eu tenho feito coisas e eu não tenho certeza da minha aliança porque queridos aliança com Deus é a coisa mais linda eu queria ter muito tempo para não esconder um assunto ainda maior sobre isso nosso tempo está chegando ao final mas sabe hoje eu vou abrir um parêntese me perdoe se eu passasse um pouquinho do tempo hoje a gente ai eu não estou aguentando essa tripulação que eu estou passando pessoas que estão tentando deixar as pessoas porque estão passando tripulação nós não sabemos o que é tripulação nós não sabemos o que é sofrimento sabe nós entendemos que um pouquinho de dificuldade que a gente enfrenta nessa vida é uma tripulação que já é o suficiente para a gente querer abandonar sabe por quê? porque a semelhança daquela mulher nós não temos certeza muitas vezes da aliança nós temos nunca da aliança e qualquer problema a gente até tem atenção o Senhor porque muitas vezes nós não temos certeza disso Jesus nos chama nessa noite a responsabilidade e pergunta como está sua aliança comigo? como você faria no meio de uma perseguição? ou você negaria o meu nome e você continuaria comigo? o que você faria se você fosse provado queridos já depois da reforma protestante quando a Inglaterra se tornou um país protestante vamos colocar entre aspas e o rei da Inglaterra teve um conflito com o Papa e por conta disso ele se tornou o administrador da igreja da Inglaterra a igreja da Inglaterra não mais era submissa ao Papa e sim ao rei da Inglaterra houve um rei da Inglaterra chamado Eduardo II se não me falha a memória que ele era protestante e na época de o protestantismo cresceu na Inglaterra o bispo principal da Inglaterra era protestante ele colocou me falha a memória o nome dele agora e o protestantismo avançou e cresceu de uma forma muito grande na Inglaterra só que quando Eduardo II morreu subiu ao trono um dia não prendeu subiu ao trono uma rainha chamada Maria conhecida como Maria Sanguinária e ela voltou cancelou tudo que era do protestantismo pegou todos os bispos e pregadores protestantes e mandou prender e não só prender mandou queimados na fogueira o bispo principal da igreja protestante da Inglaterra quando viu seus companheiros sendo queimados vivos na fogueira ele ficou com medo da morte e ele fez cinco cartas de retratação cinco negando a fé negando a palavra de Deus com medo de morrer na fogueira cinco cartas e depois que ele fez as cinco cartas veio um arrependimento tão profundo nele e ele foi em público e disse eu reformo as cartas que eu fiz porque eu não posso negar o meu Jesus e ele começou a testemunhar de Jesus e ele foi preso foi numa fogueira e quando ele estava na fogueira para ser queimado para negar Jesus ele disse a primeira coisa que eu quero que pegue era essa mão que escreveu aquilo que o meu coração não queria escrever porque o meu coração ama Jesus e o meu coração é de Jesus e a história disse quando o fogo começou a subir ele comou a mão no fogo e a mão dele queimou todinha e ele morreu queimado na fogueira até caramba que Jesus Cristo é o Senhor e não negou a fé dele aleluia você pode adorar Jesus de Nazaré o que é isso? uma aliança profunda com Jesus eu tenho certeza uma aliança eu tenho certeza que o seu nome está escrito no livro da vida eu tenho certeza que se a propriedade só agora você vai subir para o céu por quê? porque você tem uma aliança profunda com Jesus de Nazaré e está entendendo a diretória eu tenho Deus aquela mulher não tinha certeza da aliança dela por isso que ela só pensava nela só pensava nas coisas da terra quando Jesus disse eu não estou marido eu não entendo Jesus disse você falou eu tenho certeza que não tem marido que sabe ele sim e o que você está vivendo agora não é seu espiritualmente falando Jesus estava dizendo para aquela mulher você fez aliança com todo mundo você fez aliança com o pecado menos comigo Jesus chama aquela mulher para uma aliança profunda naquele momento aquela mulher entendeu que Jesus estava falando de coisas e subiu mais para ela e disse Senhor eu estou entendendo que tu és profeta de Deus enviado da parte de Deus mas eu tenho um outro problema aqui tem que dizer é que os judeus dizem que a gente só deve adorar em Jerusalém os americanos dizem que nós devemos adorar aqui em Jerusalém ela disse para Jesus qual é o lugar certo de adorar ao Senhor é em Jerusalém ou aqui no monte de Jerusalém Jesus disse mulher chegou uma hora vai chegar e essa hora já chegou entre os verdadeiros adoradores do Pai não adoraram nem em Jerusalém e nem no monte de Jerusalém os verdadeiros adoradores do Pai adoraram a ele em Espírito e nem mas aí Deus me chamou muita atenção sabe me queima por dentro uma alegria indivíduo difícil de explicar porque Jesus a igreja mudou o lugar de adoração aí aí você pergunta pastor agora onde é o lugar de adorar as pessoas já confundem até hoje vão ir em Romaria para lugares considerados sagrados mas Jesus mas Jesus eu quero que você levante a sua mão direita assim eu quero te convidar para ir para o lugar de adoração aonde nós devemos adorar a Deus eu quero que você pegue essa sua mão direita e traga para cá esse é o lugar da nação esse é o lugar que Deus se manifesta é o lugar que a glória de Deus se manifesta ele disse eu não abito em casa sempre a formação de homens eu abito na casa que eu construí e reconstruí ou seja nós somos casa de Deus temos onde Deus o lugar da habitação de Deus onde Deus se manifesta fica entendendo levantados para o céu e adorar é aqui o lugar de adoração queridos porque quando a sua fé não vai ser provada aqui dentro não aqui dentro é fácil isso é grito quando eu me perdoe como ruim vocês que me convidaram para me me perdoe eu queria e só mais um pouquinho só mais um pouquinho a nossa fé não é provada aqui dentro aqui dentro é fácil sem grito aqui dentro é fácil de cada de repente nossa fé é provada no fono sabe nossa fé é provada lá fora quando nós somos confrontados pelo erro pelo pecado sabe para assinar o que nós não devemos assinar para concordar com o que nós não devemos concordar nossa fé é formada ou melhor é confrontada lá fora é provada lá fora sabe não é aquilo que a nossa fé é provada aqui só é um lugar de mundo mas aonde nós somos provados só lá fora é lá fora é lá fora que nós somos confrontados é lá fora que o pecado nos acorda é lá fora que nós temos que viver se somos Cristo ou não se negamos Jesus ou não sabe e é por isso que o lugar de adoração tem que ser aqui porque se nós estivéssemos hoje aqui no dia a dia no trabalho e acharmos que só temos que ser santos aqui quando nós formos confrontados lá fora nós vamos se negar nós vamos se negar porque a gente tem ideia de que ele só deve ser santo aqui mesmo mas quando a gente entende que nós somos um lugar de adoração que nós somos o lugar que Deus manifesta a presença dele que nós somos a casa de Deus seja cada um que quer que estivéssemos nós não vamos negar o nome dele porque nós entendemos que nós somos casa de oração que nós somos o lugar que Deus manifesta a glória dele se você está entendendo que a glória é Jesus por isso que os cristãos morriam nas arendas e não negavam a fé porque entenderam que era o lugar de adoração porque entenderam que é a terra de fé do Senhor Jesus amém querido e eu vou concluir agora agora eu vou eu disse a ninguém que nós não podemos fazer missões se nós não tivermos um coração transformado só faz missões quem entende que é o lugar de adoração quando Jesus falou tudo isso para aquela mulher que ela entendeu ela ainda disse assim ela estava meio porque ela disse eu sei que o Messias vier ele vai nos ensinar todas as coisas Jesus olha o prédio e disse que o Senhor é o Messias ela entendeu o que ela estava falando no momento sabe o que ela fez de eles só uma vez fez de eles a Bíblia diz que ela pegou o seu canto deixou e morreu e entrou na cidade e começou a fazer esforço ela disse que eu encontrei o Salvador eu encontrei o Messias eu encontrei alguém que mudou minha vida e mudou minha história só faz que só vinda embora seu Deus salvado vai perdendo diga glória a Deus quando a caberninha resolveu deixar o cantão dela ela estava dizendo eu deixo aqui a minha falta de fé eu deixo aqui a minha falta de demor eu deixo aqui tudo que tem me separado do meu Senhor porque quando eu entendi que Ele mudou minha vida queridos quem tem coração transformado faz pessoas quem tem coração transformado contribui com pessoas quem tem coração transformado ora por missionários porque entendeu que Jesus já mudou a vida Jesus já mudou a história você entendeu o nome de Jesus de Nazaré antes ela só pensava nela mas quando Deus transformou o coração dela que ela entendeu que o Espírito Santo entrou no negócio ela largou toda a filosofia tudo que ela acreditava entregou para Jesus fica em nome de Jesus de Nazaré pode dizer ela se entregou para Jesus e quando ela se entregou para Jesus Deus ela entrou na cidade e disse eu encontrei o Senhor eu encontrei a vida e o Senhor me perguntou a vida será que nós podemos fazer isso? será que nós podemos sair daqui nessa noite e percorrer nessa cidade dizendo eu encontrei o Salvador só que chegar com medo do que está caído na cidade e dizer eu encontrei o Senhor agora Jesus tinha porque eu te ganhando que a pessoa para não pegar às vezes ela não quer ouvir o seu como às vezes é mais glorioso você chegar nessa pessoa e dizer Jesus tinha e deu a vida por você eu quero chamar para frente todo aquele eu posso chamar para frente eu quero chamar para frente todo aquele que é se apaixonar com missões mas hoje a sua apaixonada tem apaixonado mais aleluia todo aquele que quer que Jesus faça uma obra gloriosa na sua vida no seu coração eu quero fazer uma uma oração especial e se você quer se apaixonar mais e mais com os eu quero que você venha aqui a frente você que quer renovar sua aliança com o Senhor venha aqui a frente não precisa ganhar não se quem quer por causa de espaço você quer renovar a sua fé você quer que quer se apaixonar mais você que está entendendo que Jesus quer te usar conta a história que um soldado foi servir na guerra e ele ficou muitos anos na guerra e fez amigos e ele era crente ele era evangélico só que ninguém sabia que ele era crente que ele era evangélico ele tinha um amigo lá que não era crente mas que era chegado com ele nem esse amigo dele que era chegado com ele não sabia que ele era crente e eles voltaram e eles voltaram na guerra e o amigo dele que não era crente ficou toda a guerra foi a uma igreja ouviu a mensagem e disse eu quero aceitar Jesus como um salvador foi lá na frente entregou a vida para Jesus e ficou transformado como aquela mulher eles quando Jesus transforma a nossa vida a gente não quer ficar só para nós a gente quer correr e dizer para alguém Jesus mudou a minha vida sabe nós temos que sair da apatia e entrar no profundo relacionamento com Deus sabe nós temos que sair do cinto de discurso e viver uma vida profunda com Deus sabe nós temos que sair das palavras e viver o amor de Deus aquele jovem que ninguém soube quem era crente continuou aqui também e um dia aquele soldado que não era crente que aceitou Jesus agora já estava navegando no Espírito cheio da glória de Deus ele encontra um amigo que era crente que ele não sabia que era crente e disse para agora eu sou crente eu fui numa igreja alguém eu falava dentro do novo para o céu eu sou crente aí o amigo disse amém do Senhor eu também sou crente disse meu irmão porque tu nunca me disse que tu era crente porque tu nunca me falou de Jesus perguntou se eu tivesse morrido da guerra eu teria ido para o inferno e você nunca falou de Jesus para mim pessoas estão morrendo por esse assinado e as vezes elas são tão próximas da sedução a gente as vezes fica preocupado com a África mas eu quero te dizer Deus não vai cobrar a África de você Deus vai cobrar a África de mim Deus vai cobrar de você campeão Deus vai cobrar de você a sua honra Deus vai cobrar de você a sua vizinha quem pode adorar o nome de Jesus de Nazaré nessa noite sinta a presença da glória de Deus olhe para cá para mim com a gentileza dos que estão aqui na frente tem alguém que quer aceitar Jesus como salvo ou que estão lá na bocada alguém que queira aceitar Jesus se estiver só levante a sua mão ou você não alguém que queira entregar a vida para Jesus alguém que queira aceitar Jesus como salvo ou você estiver levante a sua mão e o nome de Jesus de Nazaré alguém que está afastado